Estou revendo aquele filme do Netflix, a série, né? O Gambito da Rainha. Meu filho, depois do filme, né? Eu já joguei xadrez, participei de campeonatos xadrez. E o meu filho me convidou para jogar com ele, e disse que eu acabei ficando viciado no aplicativo de xadrez. Jogo todo dia, pelo menos, umas três, quatro partidas. E o filme é muito interessante. Tem uma hora lá no filme que eles falam da comparação entre a dama e o xadrez. Quem inventou o xadrez é um gênio, né? Uma pessoa diferenciada, porque é um jogo que você... Quando você entra no jogo, você está ali o tempo todo trabalhando com matemática. É muito bacana. Então, estou lembrando disso, porque quando você lê o Pierre Lévy, o livro Cibercultura, eu não diria o livro Cibercultura, eu diria assim, quando você lê um conjunto de livros do Pierre Lévy, o Pierre Lévy, ele introduz nas ciências humanas, nas ciências sociais, desculpe, ao vício, nas ciências sociais, ele introduz o jogo de xadrez. Ele falou, ó, vocês estão jogando dama, bacana, mas vamos jogar xadrez? Vamos trabalhar com padrões mais próximos dos fatos? E aí ele vai trabalhar e dividir a história humana de uma maneira completamente diferente e não há como entender o atual cenário sem trabalhar com esses padrões. O que o Pierre Lévy faz? Ele diz assim, quando a gente tinha oralidade, ele ignora um pouco os gestos, ele já parte da oralidade. Ok. Quando a gente tinha oralidade, nós fazíamos uma interação humana um para um. Quando nós fomos para a escrita, nós passamos a fazer uma interação humana, tivemos a possibilidade de agregar uma interação humana um para muitos. A gente não abandonou um para um. Então a gente tinha a um para um, agregou a um para muitos. E depois, com o digital, ele percebe que nós estamos fazendo, termos a possibilidade de agregar um para muitos para muitos. Então isso é um jogo de xadrez. Ele diz, o jogo é esse aqui. Então beleza. Então a partir daí, ele constrói uma nova ciência, uma nova filosofia social. Ele constrói uma nova forma de olhar a história. e permite que a gente comece, a partir dali, foi a partir dali que eu comecei a minha jornada. Esse artigo, o que eu estou trabalhando? Estou trabalhando para mostrar o seguinte. Quando a gente olha para o digital, e a gente teve uma conversa da semana aqui na escola, e a gente está saindo da pandemia, o que a gente olha rápido? O que está já visível? Todo mundo, ninguém pode negar. Trabalho à distância. Ah, agora o novo normal é que as pessoas estão trabalhando à distância. Impacta nas viagens, impacta nos lugares. Hoje, a ideia de você ter um apartamento, quer dizer, pensa bem, você arranjava um emprego aqui em Teresópolis, onde eu estou morando, então logo você dizia, bom, esse emprego vai me dar dez anos de perspectiva, então eu vou comprar uma casa, vou ficar aqui na cidade. Hoje em dia não é mais assim. Você está trabalhando online, você vai assim, ah, eu vou aqui, ficar aqui, amanhã posso ir para lá, de repente não sei o quê, vai depender de uma série de coisas. Então, por que você vai comprar? Aí você vai alugar. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, é o que a gente está vendo, que a nova mídia introduz novos canais e esses novos canais quebram a barreira do tempo e do lugar. Eu quebro essa barreira. Então, eu a partir de qualquer lugar eu posso trabalhar. E é isso que todo mundo fala, ah, o digital quebra o tempo, quebra do lugar, ok. Essa é, se a gente olhar aí o xadrez do Pierre Lévy, é uma parte, a mídia tem duas perninhas, e todas elas, qual é o canal, vamos pelos canais, canal gestos, a mão, oralidade, a boca, escrita, papel, pedra, papiro, e o digital, celular, computador, tudo que você, banco de dados, tudo que você está ali armazenando, que você está usando, é o canal. Então, são os canais. Mas o canal é uma coisa, é uma perninha. A outra coisa que a gente tem que ver é a linguagem. E aí, nesse artigo, eu estou chamando de macro-linguagem. Quando a gente entra na linguagem radiofônica, na linguagem televisiva, nós estamos falando de micro-linguagens. São estilos. A macro-linguagem é a oralidade. O rádio não inventou a oralidade. Ele empacotou a oralidade. O papel impresso, ele não inventou a escrita. Ele empacotou a escrita. Mas a linguagem tem uma coisa importantíssima, que é o empoderamento das pessoas. Você, obviamente, que sem canal não chega, tanto que você tem a escrita durante milênios, aí a escrita ficou restrita. Lembra aquele filme O Nome da Rosa, que para você entrar, para ler, tinha que passar por uma porta? Então, a escrita ficou restrita. Mas no momento que ela se disseminou, no momento ali que o Lutero disse, vamos imprimir a Bíblia, vamos traduzir a Bíblia para todo mundo poder ler e toda a igreja vai ter uma escolinha, foi ali que começou a revolução do que o pessoal chama de sociedade moderna. É dali que começa a república, o sistema de livre mercado e o aumento populacional de um para oito começa com o Lutero. Mas não é as ideias do Lutero, é a ferramenta que o Lutero usou e depois se disseminou, que foi a escrita impressa do Gutemerk. Então, a linguagem, a macro-linguagem sofistica. E o que a gente não está enxergando nesse novo cenário é a chegada de uma nova macro-linguagem. E aí nós temos uma característica específica. É a primeira vez que nós estamos introduzindo uma macro-linguagem que não é sonora, que é incetífera, até chegar um nome melhor. E essa linguagem incetífera das estrelinhas do Uber, aquela bobeira da estrelinha do Uber, do clique que você faz, da avaliação que você faz de um produto na Amazon, isso tudo está empoderando as pessoas e permitindo que a gente crie uma sociedade muito mais participativa, distribuída com as decisões nas pontas. E essa é a grande revolução. E aí eu diria que nós estamos vivendo a quarta revolução midiática, preste atenção, oralidade, escrita, gestos, oralidade, escrita e digital, é a quarta revolução midiática. Mas é a segunda grande revolução civilizacional. A introdução dos gestos foi quando a gente começou a ser sapiens e agora a gente está virando o sapiens 2.0, um sapiens que está usando pela primeira vez as ferramentas de uma espécie parecida com as formigas. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Você é um cara que adora desafio, adora botar ordem no caos, tem uma lógica mais refinada, não está satisfeito aí com esse mimimi que está no mercado e você gostaria de ter uma visão diferente de cenário. Mais que isso, você precisa se entender, saber que você é uma pessoa especial, saber que você é uma pessoa diferenciada e que você precisa estar junto de outros inquietos que nem você. A nossa escola teve, durante os primeiros três anos, um estudo profundo sobre o cenário digital. Nós estamos vivendo uma revolução da sobrevivência, você precisa entender isso e depois você precisa entender o que é o inquieto inovador, qual é o seu papel nessa revolução e como é que você pode encontrar mais tranquilidade, menos ansiedade, mais felicidade nesse teu jeito meio estabanado, meio preocupado, meio querendo resolver as coisas e você não consegue se encontrar. Vem aqui para a escola que a gente vai te ajudar. 21 99 608 6422 Vou repetir. 21 99 608 6422 Nepô, eu sou inquieto, quero entender tudo isso, quero entender esse cenário e eu, para isso, quero ser Akeiçρε